Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo, Bios, e tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série... Tio... Tio Tantos Bandins? Não, da nossa série do zero ao mono de Tryndamere, e hoje a gente tá aqui com o nosso Tryndamere, e cês tão vendo aqui que o couro já tá comendo, né? O couro já tá comendo... Eu gastei minhas duas spells, mas a gente deu uma brincada, né? Foi pelo bem do time, velho, que eu gastei minhas coisas. Só não morram pra Irelia, pelo amor, hein, velho? Gastei minha pote, gastei meu flash, meu ghost, mas tá tranquilo, desde que meu time não morra pro meu adversário. Rapaziada, tamo aqui na nossa continha Tryndamere, e como vocês sabem, nessa série, o nosso objetivo é simplesmente jogar de Tryndamere, testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups, mas em geral, a gente quer se divertir com o campeão, dar bastante risada, e claro, bater a gameplay, né? Tentar evoluir. Nessa lane, a gente já tá meio complicado, a gente tá contra uma Irelia, só que cês já viram que o negócio já não tá tão legal pra gente, né? A gente gastou tudo e não pegou uma mísera assistência, mano, mas tá de boa, a gente tá em desvantagem nesse começo, mas meu time pegou duas kills, então... Meu time me carrega, hein, velho? Rapaziada, esse jogo tá sendo jogado no Diamante 3, beleza? E vamos que vamos. Irelinha já deu alguns auto-ataques ali nos minions, eu também vou dar uns auto-ataquezinhos nela, né? Porque se ela pode bater nos minions, eu posso bater nela. Só não tenho poção, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? E ela tá de Lâmina de Doran? Essa trocação com Lâmina de Doran é bem periculosa. Toma, deu uma critada ainda, safe. Ó, gastou a pote dela. O Rengar começou no top, então se eu ficar muito avançado, de uma forma maluca, eu posso até tomar ele um gank nível 3, né? Cês viram ali que ele foi pras galinhas agora? Eu acho que eu não vou tomar não, né? Por que eu meto o louco de lá, velho? Meteu o louco de lá, a Kali matou o Lúcia mesmo, velho? Vamos lá, Kali, vamos lá, Kali. Vamos lá, Kali. Vamos lá, Kali. A gente consegue. Ih, nossa, muito rápido, né? Já foi-se embora. Já tá no bot side. E o que eu perdi com isso? Um pouco de XP, né, rapaziada? O cara pegou nível 3 ali, como vocês já viram. Então, agora tá numa situação meio chata pra mim, porque ele tem mais spells. E também... Eu acabei me lascando aqui, tá? Desviei, legal. Eu acho que ele vai dar o Qzinho em mim, só que se ele der o Qzinho em mim, eu acho que eu mato ele. Uh, isso mesmo. Nice, velho. Nice, nice, nice. Ele ainda tem o TP? Então, o que que acontece? Aqui é Recal, tá? Aqui é Recal e muita fé. Recal e muita fé. O Eve vai bater na torre. Vamos torcer pra que meus minions cheguem antes dela bater, porque aí ela fica meio que numa posição ali que não é nem lá nem cá, né, velho? E fica mais ou menos tudo numa boa. Vamos correr lá pro top? A gente não vai perder tantos minions assim. Conseguimos solar a Irelia, hein? Mesmo com toda a desvantagem, solamos a Irelia. Tiramos aqui o teleporte dela. Vou ser bem sincero, não lembro do fantasma. Do fantasma não, perdão. Do flash. E ela gastou uma ward aqui. Eu não sei se ela gastou o flash, né? Minha memória tá meio ruim, cara. Eu não prestei tanta atenção, porque a troca tava bem frenética, né, velho? Mas tá de boa. A gente consegue aqui dar uma farmadinha ainda. E tá de boas, velho. Então, mais umas minhadinhas. Ah, e bati no minion errado. Bagri. Bagri, 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 velho. Ela pegou o nível 4 dela ali também. Infelizmente, essa catapa entrou aqui, né, mano? Se essa catapa não entra na torre, primeiro que eu não ia perder ela, eu acho. E depois que a gente ia conseguir manter a wave um pouco mais distante do cara. Mas como ela entrou e morreu, minha wave vai puxar bem rapidinho, né? Ter catapa e o cara não ter. Acaba dando uma diferença grande na wave. Dá pra, dá pra divar o top aqui, tá, mano? Porque o cara tem bastante CC, e eu consigo crashar uma wave gigante. O certo aqui, como a gente já tá no diamante, é a leitura de que o cara pode me ajudar a crashar essa wave e tentar buscar a kill, né? Na próxima, no caso. Na próxima, na próxima nós vai, não? Na real que ele vai querer fazer a... o Beetlejuice ali, né, mano? Legal. Ele ainda não tinha gastado flash, né? Ai, velho. Ele conseguiu dar o Qzinho. Eu tinha meu Q também. Eu achei que o Kindred... Que o Kindred não. Nossa, eu tô confundindo tudo. Eu achei que o Ivern não ia tentar fazer a play, que ele já tinha meio que ido embora, né? Aí eu já ia voltar. Só que como ele começou a tancar a torre, eu falei, pô, eu preciso de ajudar o cara. Eu ia esperar pegar meu nível 6 ali. Joguei um pouco mal. Joguei bem mal, na verdade. Mas ela... Ela jogou bem também, pulando no minionzinho ali, bem no finalzinho da... da ação toda, né? Mas tá de boa. A Kali tá forte, a Venn tá bem forte. E no top a gente tá meio que de igual pra igual, por enquanto. Não tá... Nada muito abismal, não. Nossa, o cara ganhou mid e morreu, velho. Parece no top, né? O cara ganhou top e quem morreu fui eu. Foi coisa feia, né, velho? Mas tá de boa. Faz parte. Pegamos nosso nível 6 agora. Mas eu acho que ainda não vai dar pra... Matar ela, porque a Wave vai ficar bem ruim, né? Ele vai conseguir chegar a tempo e não vai dar pra... Pra duelar, eu acho. Ou vai. Nossa, ela já tá nível 6 também? Não achei que ela tava nível 6 já, velho. Eu ia aproveitar exatamente de ela estar nível 5 pra tentar fazer um magulho mais agressivo, igual eu tô fazendo aqui. Mas como ela já tá nível 6 e o... Engar tá no bot... Eu vou optar por roubar o head dele. Será que ela vem aqui, mano? Existe esse mundo, né? Mas eu acho que ela não vai ter... Ela voltou. Tá safe. Eu ia dizer que eu acho que ela não ia ter... Como estacar muito a passiva dela. E sem a passiva fica um pouquinho mais tranquilo. Ela vai fazer a espada do rei de primeiro item. É um item extremamente forte, né? Dá bastante sustain. Fica bem... Fica bem... Chatinha de se enfrentar. Mas tá sem flash. E eu tenho o meu. Se esse cara vier aqui... A gente joga e joga bonito. Mas não veio. Tá marcando os campinhos dele ali. Mas tá de boa, né? Ela não pegou... É... Essa barricada. E eu consegui... Roubar o head do... Do Rengar. Então meio que... Do jeito que deu eu puni os caras. E ela não se aproveitou tanto, né? Poderia ir pra base agora. Mas eu acho que o... Que o Ivern vai querer fazer alguma coisa aqui. Infelizmente pra mim. Não vou poder voltar. Pra ter que ajudar ele. Beleza. A Kalizinha ficou vindo. Ai, ela errou. Ai, a Kalizinha jogou bem, mas... Eu tô chegando, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Deixa pra mim. Não! Nossa, velho. Eu ia pegar essa kill, mano. Vou ter que correr pro top agora, velho. Eu não ganho a troca mais contra ele, eu acho, não. Porque ela tem muito... Muito item agora. Caraca, dei mó rolezão pra ajudar o camarada ali. Pra ele meter ele um flash. Poucas ideias, né, mano? Tá sem flash o top aqui, hein, velho. Flashei, dei slow... Nossa, tomei isso ainda. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Margarida. Chega mais, Margarida. Boa. Estãzinho, legal. A gente vai movimentando aqui. Um slowzinho. E é nosso. E eu tô nesse arauto, tá? Eu tô nesse arauto, tá? Pode startar aí que eu tô aí com você, amigo. Deixa eu só puxar essa catapinha aqui. Rapidinho. Que eu já tô com você. Tô com você. Pode fazer. O certo era eu crashar essa wave, né? Mas como o cara tá em apuros e o mid tá na base. Mesmo que o Rengar esteja bot side, a gente tem que ajudar ele aqui, né? Porque vai que o Lucian sobe e consegue pegar uma killzinha. Aí o cara volta pro jogo. Mas pra mim isso daqui... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pra mim isso aqui o melhor era eu ter crashado a wave, né? Mas tá bom. Faz parte. Às vezes a gente tem que se sacrificar pelo bem do time, né, mano? Vamos base? E vamos fazer mata-crackens pra lidar com essa espada do rei aí. Ou será que eu faço a espada do rei também? Poderia, né, velho? Nossa, eu acho que eu vou fazer rei, mano. A gente tem que, mano... Combater, mano... Esse cara com os itens dele, velho. Vai ser god. Gastei meu flash igual um louco pra pegar essa Irelia, né? Pra não ter chance mesmo dela fugir. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Ih, Rakanzinho. Ih, Rakanzinho. Não vou nem gastar meu ghost porque a Kali tá chegando ali pra... Nossa, ele gastou o flash dele. Beleza. Agora eu gasto o ghost pra desviar legal. Ai, me jogaram lá pra trás, velho. Ai, você podia ter deixado minha pra mim, não? Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. O Ivern vai soltar o Aralto ali, será? Acho que sim. Bom, nosso time tá enorme, né? A Kali nem se fala. Acabou que aquela kill lá que ela pegou naquele nível um maluco, mano... Valeu a pena demais, né? Porque o cara jogou muito, velho. Tá jogando muito. Cheio das kills, né? E a gente conseguiu lidar bem com a Irelia no top também. Mesmo tendo dado aquela vacilada ali no dive... A gente começou a lane muito mais lascado, né, mano? Mas o farm tá igual. A gente tá com umas kills tranquilinhas. Será que ele já tem a espada do rei dele agora? Gastou TP. Ainda não tem a espada do rei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a recau também. Não tenho uma espada do rei, mas vou comprar a picareta. Eu não quero ficar atrás em itens desse cara, tá ligado? Não quero ficar atrás em itens desse cara. E logo, logo, meu time vai começar a rotacionar pra levar as outras torres. Porque o midi em si já foi embora, né? Eu queria entender o que o Rakan tava fazendo dentro da jungle do Ivern sozinho, tá ligado? É só pra encher o saco do Ivern mesmo o cara tava, velho. Só pra isso, mano. Gastou o izinho esse cara, hein, velho? Esse cara gastou o izinho, hein? Matou? Matou legal? Matou legal. Nem precisei de fazer muita coisa. Só que eu sei que o Rengar tá topside. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou só ficar de boa aqui. Vou pingar o Drake ali pro meu amigo ir lá pro Drake. E vou tentar puxar pra... O Rengar querer vir no top e dar uma liberdade maior pra nós. Olha ele ali, ó. Perto do Red. Tá correndo aqui pro top. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Aqui tá safe. Vou fazer o Rengar perder um tempo aqui mesmo. E aí, Rengar? Safe? Deixa o Rengar perder um tempo aqui enquanto vocês garantem aí. Muito importante que o Rengar tá de bota de armadura, velho. Eu teria uma dificuldade aqui pra matar ele, né? Por isso que eu nem startei o Red. Porque eu sei que eu não faria tempo e ele conseguiria chegar. Beleza? Só vou continuar enrolando porque a Irelia pode vir. Meu time consegue fazer o Drake de boa ali, né? Espero eu. Irelia deve ter espalhado o rei agora. Então eu tenho que tomar cuidado porque ela ganha troca. Vocês já viram que mesmo com o Ivern aqui... Claro que eu joguei parado só batendo no cara, mas... Já teve uma dificuldade maior, né? Mas deu certo. A gente conseguiu segurar o Rengar agora. Tem que ser suficiente da Vayne levar lá e do Ivern conseguir chegar também pra... Pra fazer o... O drag, mano. O drag. Ela fechou a espada do rei e eu fechei a espada do rei. Não quero deixar ele ter vantagem de item de jeito nenhum, mano. Que estompa, hein, rapaziada. 17x5, mano. O time inteiro tá de parabéns esse jogo. Acabou que o nível 1... Já encaminhou bem, né? E, rapaziada, tá gostando? Tá se divertindo? Pô, faz a boa, cara. Já que você tá gostando, já que você tá se divertindo, não esquece, não. Deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui, velho. Alguma coisa, beleza? Comenta qualquer coisa aí, mano. Que seu comentário sempre vai me ajudar muito, mano. Eu tô sem útil. Eu acho que ele sabe disso, tá ligado? Eu acho que ele sabe disso, manja. Mas tá chegando uma galera aí pra te cobrar, viu, meu amigo? É, tava chegando uma galera. Ela ia morrer de qualquer jeito se ela continuasse na lane, né? Porque meu ult ia voltar, eu tinha a Ghost. Era literalmente andar reto e matar o cara, né? Mas já que minha rapaziada tava chegando, nem precisei de nada disso. Vamos pegar a torrezinha do top agora. Um joguinho bem clean, esse joguinho. Os caras tão full AD também, né? Caraca, ó. Rengar. Tá tentando ainda, né? Tá com 3 kills, mas não tá dando pra ele, não. Ele viu que tinha uma galera topside. Ele tentou entrar na jungle lá no bot pra cobrar. Aí tinha uma Akali lá. Logo a Akali, né? Com você aqui, Ivernizinho. Qualquer coisa a gente regaça esses malucos, mano. Se essa Irelia chegar aqui, filho... Meu Ghost tá pronto. Uniãozinho vai morrer ali, né? Normal. Vou largar uma Ward aqui. Só pra ter um pouco de visão. Tomar cuidado com a Irelia já. Aquela deve tá por perto. Olha o homem aí, ó. Errou. Ainda tinha meu Ezinho. Mas a gente conseguiu pegar aqui o com tranquilidade. E a Akali levou a T2 lá, mano. Ih, dera FF, né? Dera FF, mas já tava esperado já, mano. E Stompzinho no Diamante, hein, rapaziada? Nosso time inteiro jogou bem. E acabou que ficou fácil, né? Então se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam. Principalmente do nível 1, rapaziada. Um salve especial e meu muito obrigado pros membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial pros bandindinhos Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira e Challenger Replays. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos Henrique Rojas e Ramon. E torne esse membro você também, seu bandindim. E torne esse membro você também, seu bandindim.